Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 331 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Nós vamos ler o primeiro e o segundo livros de Tessalonicenses. Vamos à leitura? Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1. Prefácio e Saudação Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Ação de graças Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade e da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o Seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2 O trabalho de Paulo em Tessalônica Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão, pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, pois vocês com certeza se lembram do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Perseguição por causa do Evangelho Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judeia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. O interesse de Paulo pelos tessalonicenses Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3 As boas notícias trazidas por Timóteo Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, o ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Paulo ora pelos tessalonicenses. Que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês, e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 4 A vida que agrada a Deus Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se absteiam da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o Vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Exortação ao amor fraternal Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros, e na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais, e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora, e não venham a precisar de nada. A situação dos mortos em Cristo, e a vinda do Senhor Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5 A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Há necessidade de vigilância, mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem-os aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Conselhos finais Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem-os desanimados, amparem-os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros, mal por mal, pelo contrário. Procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus dá paz ou santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Saudações! Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Benção! A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. 2 Tessalonicenses 1 Prefácio e Saudação Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O Juízo de Deus Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do juízo de Deus para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. E isso inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 O homem da iniquidade e a vinda do Senhor Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Chamados para a salvação Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi por isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Capítulo 3 Conselhos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fiquem envergonhados. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Saudações, que o Senhor dá paz, ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. Benção, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.